Com dúvida em exercícios de cinemática do corpo rígido, movimento plano geral, você chegou no lugar certo. Depois da vinheta, vamos resolver esse exercício. Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos fazer mais um exercício sobre o movimento plano geral. Um exercício do Beer Johnson 1541 do volume 8, 9ª edição, onde temos aqui um colar que se desloca para cima com velocidade de 1,2 metros por segundo. Então seria esse colar aqui. Nesse instante o ângulo aqui é de 25 graus. Quer saber a velocidade angular dessa barra e qual é a velocidade desse colar aqui. Então é um exercício que vai usar basicamente a trigonometria e seguir a sequência que nós já propomos em outro vídeo. Está aqui no card. Iniciando aqui, a primeira coisa que a gente vai marcar vai ser o que nós temos como vetores. No caso aqui, o vetor VA, que é a velocidade desse ponto apontando para cima, só vai poder se deslocar ao longo desse cursor. O B também só vai poder se deslocar ao longo desse cursor. Observa que ele vai seguir um determinado ângulo aqui. E aí nós vamos ter aqui a mesma coisa dos anteriores, criar um sistema de coordenadas. Nesse sistema de coordenadas nós vamos definir a posição dos elementos. Então no caso, o A, ele vai ser o que? Ele vai ser um elemento que vai estar definido como sendo a origem. E a partir daí nós vamos fazer as projeções. Então 500 cosseno de 25, você pegaria essa distância de 500 e fazia a projeção em relação ao eixo vertical. E 500 seno de 25 seria a projeção em relação ao eixo horizontal. No quadro de coordenadas, nós vamos ter o que? Posição de B, 500 seno de 25, 211.3091 e 453.1539, que seria essa distância aqui. X e Y para A vai ser zero porque ele está na origem. A partir da construção do quadro de coordenadas, nós vamos fazer o que? Construir a equação de velocidade entre os dois pontos. Então eu vou montar a velocidade VB, vai ser igual a velocidade de VA mais a rotação que vai ser produzida entre eles com o produto vetorial entre B menos A. Observa que essa barra AB, a tendência de giro dela para esse instante é no sentido o que? No sentido horário. À medida que B se desloca nesse sentido, o ponto A se desloca para cima. Então nós podemos falar que a rotação, o vetor ômega, ele está atuando no sentido horário. Como nós temos aqui a projeção dessa velocidade VB, em X vai ser VB cosseno de 30. Como eu estou trabalhando em X, o versor ali vai ser um I. Em Y vai ser um VB seno de 30. Colocando isso aí no eixo Y, ele vai ter um versor J. VA, ele é 1.200 J. Eu passei aqui de metro por segundo para milímetro por segundo, só para poder facilitar. Menos ômega B, que é dito, né? VA está apontando para cima, VB está apontando nesse sentido. Então a tendência de giro dessa barra é no sentido anti-horário. Então por isso que ele vai ficar menos K. O produto vetorial de B menos A vai ser o quê? Vou pegar as coordenadas de B, subtrair das coordenadas de A. Então 211.31, eu arredondei aqui. 453.15 J, que eu arredondei aqui também. Daí eu vou fazer o quê? Pode ver que eu vou repetir esses três elementos, porque eles são iguais, não teve nenhuma modificação. A modificação que vai existir vai ser a partir daqui. Menos ômega BK vezes 211.31I vai ficar menos 211.31 ômega BK vezes IJ. Então mantenho o sinal negativo. Vou fazer a mesma multiplicação em relação a K e J. Então vai ficar menos ômega B vezes 453.15. Só que K vezes J, ele ficaria menos I. Como eu tenho um outro menos aqui, eu vou ter mais I. Aí nós temos que fazer o quê? Chegar nessa equação, separar quem é I e quem é J. Esse é o caminho sem precisar utilizar o sempre instantâneo de rotação. É uma solução puramente vetorial. Então em I, o que eu tenho na equação? Eu tenho VB cosseno de 30, observa que é esse pedaço aqui, e tenho 453.15 ômega AB. Em J, eu vou ter VB seno de 30, 1200, do outro lado, menos 211.31 ômega AB. Separei os dois elementos, eu posso fazer o quê? Na equação 1, eu vou substituir já aqui o cosseno de 30. Então vai ficar 0.866 VB, igual a 453.15 ômega AB. E chamei de equação 1. Para 2, eu peguei seno de 30, que é meio. Então eu multipliquei meio por VB, é igual a 1200 menos 211.31 ômega AB. Chamei de equação 2. Na substituição, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar montar e resolver esse sistema. Então ali, na equação 1, pegando os valores da equação 1, eu vou isolar o VB. Então esse cara que está multiplicando o VB vai passar para o outro lado dividindo. 453.15 dividido por 8.866 vai me dar 523.27 ômega AB. Pego esse VB e vou fazer o quê? Eu vou substituir na equação 2. Então ali onde está meio VB vai ficar meio, que multiplica 523.27 ômega AB. Que é igual a 1200 menos 211.31 ômega AB. Multiplicando aqui esses dois elementos, 261.63 ômega AB é igual a 1200 menos 211.31 ômega AB. Trazendo esse cara para ir para o lado esquerdo, né? Então a gente vai ficar 261.63 mais 211.31 ômega AB. Então vou juntar os dois elementos e igualar a quem? A 1200. Fazendo essa junção, eu vou ter 472.94 ômega AB é igual a 1200. Então ômega AB vai ser igual a 2.54 radianos por segundo. Daí eu vou pegar esse valor de ômega AB e vou voltar na equação 1. Então voltando na equação 1, substituindo ali o 2.54 vezes 523.27, eu vou ter um valor de VB de 1329.11 milímetros por segundo ou 1,329 metros por segundo. Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like aí. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Sigam nas redes sociais. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.